Eu, com 14 anos, comecei a fazer teatro na escola. A primeira vez, quando comecei a ir aos ensaios, eu descobri um prazer em fazer teatro. Eu realmente vi-me a ser boa numa coisa na escola e comecei-me a entusiasmar. Eu acho que foi um separador de águas, assim, na minha adolescência, porque eu senti-me completa quando pisei o palco. A minha maior inspiração é a minha mãe, que toda a vida criou três filhos, com todo o amor e carinho, até hoje batalha. A minha mãe realmente é a minha grande inspiração. Agora, se formos falar de inspiração profissional, não é de inspiração, nem falo só profissional, no meu meio, no meio do teatro ou da televisão, eu inspiro-me em muitos atores brasileiros, que é realmente o meio que eu estou inserida, que eu frequento. Gosto imenso de vários atores, é difícil dizer um nome. Tem a Cláudia Gimenez, com quem eu já trabalhei, e inspiro-me nela. Adrika Moraes, acho que é uma atriz fantástica. Andréia Beltrão, Marília Pera, temos aqui vários nomes de mulheres que realmente são incríveis. É difícil, tudo é atuação, mas realmente eu vim do teatro. O teatro, eu tenho teatro como berço, eu adoro fazer teatro. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas teatro é tudo e é a mesma coisa. Não, cada dia é um dia, cada dia é uma plateia diferente, é uma energia diferente, acontecem coisas diferentes. Então, realmente o teatro é onde eu me sinto mais em casa, mas super aberta para fazer televisão. Acho também muito interessante, adoro. Então é difícil escolher um, mas sim, o teatro é mais a minha cara. Eu adoro cinema, também é difícil escolher só três, mas A Vida é Bela, é o filme que eu já vi mais vezes, perdi a conta de quantas vezes adoro esse filme. A Vida é Bela, adorei Parasita e Cidade de Deus. Cidade de Deus. Tudo é Rio, acabei de ler. A Casa dos Espíritos e 100 Anos de Solidar. Dia Branco, de Geraldo Azevedo. Mafalda Veiga, Cada Lugar Teu, que tem um significado especial para mim. Quem cultiva as sementes do amor, segue em frente e não se apavora. Pega-se a cabeça, mete o pé e vai na fé. Como é que se chama essa música? Está escrito Chante Pilares. Eu adoro viver no Brasil. O Brasil é a minha segunda casa. Eu daqui a dois anos vou fazer metade do meu tempo de vida no Brasil e em Portugal. Vou ficar completamente dividida. Vai ser 50-50. A minha infância foi em Portugal, nos Açores, na Ilha Terceira. Foi uma infância espetacular. Não há melhor lugar para ser criado, para crescer, para passar a infância, a adolescência. Porque até hoje sou muito ligada à minha família, aos meus amigos, à minha terra. E quando vim para o Brasil, vim com 20 anos. Então, a minha vida adulta, posso dizer que foi firmada aqui, foi criada aqui. Então, realmente, eu tenho uma conexão com o Brasil enorme. Acho que não é qualquer lugar do mundo onde eu iria chegar com 20 anos e diria não, eu quero morar aqui, aqui vai ser a minha casa. Adoro a energia do Brasil, a boa disposição, o clima, a alegria. Temos vários problemas aqui, como a segurança, a grande discrepância social, as grandes diferenças. Mas não é que temos, infelizmente, a pobreza extrema ou a riqueza absurda. Mas eu consigo dribular esses problemas e ser muito feliz no Brasil. Vivo de uma outra maneira, claro, com atenção e com alguns cuidados que não preciso, não sinto essa necessidade de ter esses cuidados aí. Mas sinto-me muito bem-vinda na cidade, tenho amigos que são família e sinto-me em casa aqui. Eu pretendo, cada vez mais, claro que é a ambição de qualquer profissional, não é? Eu quero ter ainda mais currículo para acrescentar e mais peças e fazer vários géneros, tanto comédia quanto drama, então, a minha, claro que eu ambiciono muito mais profissionalmente do que eu já conquistei algumas coisas, mas pretendo conquistar muito mais. Não desistam. Acho que a resiliência, o persistir, acho que é muito importante para alcançarmos o que queremos. não vamos deixar que ninguém nos diga que nós não somos capazes de fazer alguma coisa, porque nós somos.